Hoje você Tiago Caliandra vem confirmar diante de Deus e da comunidade sua decisão em Cristo Jesus de se unirem em matrimônio. Foi Deus quem me entregou de presente você, eu que sonhava um dia viver um grande amor assim. Foi Deus, foi Deus, uma oração que um dia eu pedi, acorrentada em Teus olhos me vi, quando Te vi pela primeira vez. Foi Deus que me entregou de presente você, no Teu sorriso hoje eu quero viver, no Teu abraço encontrei minha paz. Valeu ter esperado o tempo passar, pra de uma vez meu amor entregar e não sentir solidão nunca mais. Foi Deus, uma oração que um dia eu pedi, acorrentada em Teus olhos me vi, quando Te vi pela primeira vez. Foi Deus que me entregou de presente você, no Teu sorriso hoje eu quero viver, no Teu abraço encontrei minha paz. Valeu ter esperado o tempo passar, pra de uma vez meu amor entregar e não sentir solidão nunca mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O homem deixará seu pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois seres. Serão uma soca, portanto, o que Deus uniu, o homem não serão.